A CIDADE NO BRASIL 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 É logo ali quando desce a avenida Aqui não passas fogo Vem cheira-te o barriga Terrado em cigalão Almoço já capitão Capézinho para testar Em meta já está pronta Na fixa pé da montra Vem mas é cá almoçar É no Paris Latim É no Paris Latim Que fica-se para trás É no Paris Latim É no Paris Latim Cobres bem ficas tratar É no Paris Latim É no Paris Latim Que fica-se para trás É no Paris Latim Cobres bem ficas tratar É no Paris Latim É no Paris Latim Que fica-se para trás É no Paris Latim É no Paris Latim Cobres bem ficas tratar Tchau, tchau